Música Beuron é um instrumento irlandês, também usado na Escócia e em Gales. É um instrumento da família dos Membrafones, que foi usado no ano de 1603 pelo exército irlandês para marcar a marcha dos soldados. Música É um instrumento de pele animal, por isso ele sofre várias variações de temperatura, tem um trabalho de dinâmica com a parte de trás da mão, que dá todos os tons. Não é um instrumento que tem a afinação correta, uma nota fixa, mas ele pode sofrer várias alterações através de afinação de pressão, como é no caso das baterias, ou até dos instrumentos que tem chave. Música Ele é tocado com uma baqueta de duas pontas, que chamam de stick, né? O collen em irlandês. E existe dois ritmos básicos, que é o kelly e o limerick, que a diferença entre eles é que o kelly se usa mais a parte de cima da baqueta, usando o rufo, e o limerick é um ritmo mais reto. Essa música, esse ritmo que eu estou tocando, é um reel e um jig, que são dois ritmos tradicionais da Irlanda e um da Escócia, que são muito usados hoje na música celta, tanto na Irlanda, na Escócia e até mesmo na Bretanha. Música 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 Música